Conheci um fazendeiro que tinha muito dinheiro Mas almoço ia ter, mas a riqueza deixar O dia se apaixonou pela filha do zaquê No auge do amor primeiro, fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro no final de fevereiro Vai nascer o nosso herdeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu, de fato sua mãe morreu E seu pai se arrependeu, não quis o filho criar Com ciúme da herança, criou ódio da criança Fez um plano de vingança para cortar seu destino Contratou o pisoleiro e pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro, mandou matar o menino Só aquele lugar pensou que o homem que contratou Forse o anjo protetor do arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando toda a segurança para a compra em seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente de sangue Sem ter risco de morrer, sem o fazendeiro saber Só assim pode crescer, forte, velho e elegante Depois de um certo tempo, o fazendeiro adoeceu O câncer lhe apareceu, não é grande recebido Precisando de parente, primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual, o fazendeiro morrer O hospital procurou o parente ali por perto Mas em um dele deu certo, para ser o ator Quando a primeira lhe disse, lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim, sou filho de Marilês Quando eu tinha quase um mês, você mandou me matar Graças a Deus lhe sou vivo, sou doado ou compatível Meu sangue é positivo, vim aqui pra lhe salvar Minha mãe me perdoou, Jesus foi meu protetor O parente meu criou, graças a Deus estou vivo Sou parente mais perto, só o meu sangue dá certo E no coração aberto, que o mal se paga com bem Abraçado o filho seu, o velho se arrependeu E se tudo que for ver, pra você eu vou deixar Diz de um rapaz sem vingança, não preciso de herança Basta trazer esperança, basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também O mal se paga com bem, por isso eu vim lhe pagar Meu sangue você já tem, sou do seu sangue também O mal se paga com bem O sessão jaqueirão no Brasil O dação é o parceiro Vils, gols de sineus Para o Valvim Bé O atrão Gilberto fazendo estreito Valeu no Frazão Valeu no Frazão Valeu no Frazão